Olá Belitos e Belitos! Tudo bem com vocês? Hoje estou aqui com a minha primeira jogadora de novo na Arquielmo que não quer essa brincadeira Hoje estou aqui para fazer mais um vídeo e é um desafio Eu desafio uma palavra e uma música Revante É revanche Revanche Revanche, revanche, isso é legal É revanche Então... Obrigado! Vamos lá! Revanche Essa revanche vai ser diferente, gente Pode ligar Ah, ligada Eu vou pegar um papelzinho e vai ter a palavra CACHORO Eu falo alguma coisa que tenha cachorro Alguma música que tenha cachorro E se eu não souber, ela fala E se ela não souber, conta pra ninguém Se ela souber, conta pra ela Se souber, conta pra mim Agora vamos começar A gente tirou e copar já, né? Tem 10 segundos para acertar Tá Já tirou e copar, né? Já, viu? Eu comecei É Vou tirar, vou tirar Cavalo Começou Cavalo Não sei, gente Não sei Cavalo? Cavalo Acabou Pode ser cavalinho? Não Tem que ser cavalo Tem que ser cavalo Eu também não sei 10 segundos Eu ia falar Upa, cavalinho Upa, cavalinho Cavalo, gente Eu, você Eu, você Dos cílios do cavalo As luzes perderam Cabelo Dizem que tem Pra tudo que eu gostei Esse fio que enfeiteou A menina passa Passa fita mexica e remexe no cabelo É da Maísa Acertei Pode ser igual? Ah, já sei Pode ser igual Espera aí, um, dois, três Já Sentar E ver uma Quebrar Quando te abraçar E antes de deitar Imagina como você Quando te encontrou A velha lança Com cabelo, gel, gudão Em mil histórias Um minuto quase Um segundo, né? Quase não consegue É porque eu não tinha como cantar toda Um ponto pra cada Ai, Deus Pontinhos aqui em cima Faz aí, assim Aqui em cima Pera aí Aqui, ó E tô perdendo Eu já vou pegar o meu Cachorro Eu, você Dois filhos E um cachorro Um dedão E o filme com Tem outra de cachorro Que você conhece É Tá bem famosinha Olá, gente Você escutou toda hora Ela ficou cantando toda hora Você ficou cantando toda hora Ai, se você não lembra Eu posso fazer nada Mas tem que ter É da Kate Carrossel É cachorro, não carrossel Ela também fala da Kate Nessa música Eu tô dando até Meu Deus, eu não sei Dez segundos Dez segundos Olha, ainda foi mais de dez segundos Porque eu não coloquei ainda o tempo, hein? Tá, começou Pensa, menina Pensa Ah, não pode dar dica, né? Não Que pena Porque senão você ia acertar Ai, me dá um favor, gente Ah, o meu cachorro era legal Velho Não, velho O amor de cima Não é uma pessoa Esquece, né? Legal Não, velho O amor de cima Não é uma pessoa Esquece, né? Ai, próximo Deus! Coração 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 Curaaa Você Tudo de... Vamos lá Eu vou pegar o meu e só pegar o meu Você Não pode ser a mesma música? Não pode ser a mesma música? Você Vixe Tem muita música que eu sei Ai meu Deus O tempo Olha, eu dou tempo demais pra você Você Quer ser minha princesa e fugir comigo Posso falar? Eu sei uma Eu também acho que não fez Não, 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 não Deixa eu falar Mas você já falou Eu quero Eu quero Você Quer Ser minha Eu Imaginei você brincando Você me ouve tanto que não deu pra falar Mas olha um pouco Mas olha, você falou Você falou você na música, é doida? Ah, você quer dizer Ah, nossa gente Ai que idiota Pode Não, pera Pode O sol Pediu a lua E o casamento E a lua E os que nos entusentam Todo sol Janela amarela Ilumina o quarto surdo Não há mais breu Tá Vai lá Deixa a cor Vermelho? Você lembra? Mentira Azul Com o vermelho Da roxo O azul Com o vermelho Da roxo Caraca, a música lá do Calfinadinho Eu nem lembrava Da Xuxa, gente Eu vou arrumar 10 segundos o Ziza Agora Eu não sei Vermelho? Vermelho O vermelhinho Perdeu Era o mar vermelho Me arrastando do quarto Pro banheiro Tava congelada Tá, chega Repite, gente Repite Anjo Um anjo no céu Que trouxe pra mim 5, 4, 3, 2, 1 Acabou Calma aí Deixa eu... Calma aí 10 segundos pra você Giovanna, pronto, começou Ai, tem... Você lembra de uma? Outra? Anjo Acabou Ai, tá saindo Mas não, você não tava lembrando a letra Tem anjo no mascavo Que é da asas É, você, você Vamos lá, linda Apagar o mico Gente, estão tendo uma festa ali atrás Vocês não sabem, tá? E as bocas estão mostrando na frente da festa Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau